Fala galera, vou mostrar pra vocês como fazer um link compartilhável no Mediafile Pra você compartilhar aí uma foto, um vídeo, um arquivo, um APK Colocar na descrição dos seus vídeos no Youtube Ou até mesmo em um site, um blog, Facebook Sem enrolação, vamos direto ao ponto Primeiro você vai no Play Store Baixa, Mediafile Como eu já tento, eu não vou baixar Você faz a instalação, faz seu cadastro normal nele Vamos lá Pode fazer seu cadastro, vai abrir essa tela Você vai até o aplicativo Algo que você quer compartilhar, fazer um link pra download Eu vou aqui nos meus downloads Vou pegar um arquivo aqui, vou pegar esse aqui Que é o programa que eu estou usando pra fazer a gravação Você seleciona ele Depende do seu aparelho, pode ser que seja diferente, meu Moto G6 Plus A gente vai aqui em mais, compartilhar Compartilhar, vai aparecer vários vídeos de compartilhamento Você acha um Mediafile, clique nele O seu arquivo vai direto para o Mediafile, então você vai lá, abrir ele Aqui o meu já apareceu Aí o que você faz, simples e fácil Você seleciona Tá vendo essa opção aqui em cima Esse Não sei como chama isso aqui Essas três bolinhas aqui Você clica sobre ela E vai abrir aqui Uma outra opção Simplesmente você copia Tá feito Agora pra mostrar pra vocês que deu certo Eu vou aqui No meu Google Chrome Vou colar o link aqui Aí ó, pronto Foi criado um link para download Simples, fácil, sem enrolação Valeu Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo E tamo junto